Música Sei que vou ficar neste mundo a esmo Pois agora mesmo meu bem vai embora Sinto bater forte em meu coração Porque o avião vai partir agora Despedimos sempre Beijos e abraços Seguiu seus passos até o embarque E neste momento ela vai me deixando Subindo a escada seu lenço acenando Meu bem vai entrando no avião da tarde E o avião ligou as turbinas Levantando o fogo, levando a menina Seu onco bravio, mas me alucina Deixando em meu peito um triste desgosto Minha esperança pelos ares voava Ao longo do espaço se distanciava O avião ingrato meu amor levava Enquanto eu chorava no aeroporto Deixando em meu peito um Um vez, eu gostei E o avião lucrado O avião agora é National E nós já vamos Amos Minha esperança do неб skal Foi um acяж pena Minha esperança do lado Asasis inteira Minha esperança do bem Minha esperança do dom Minha esperança do mundo Minha esperança que o com DC